Vou parar de jogar esse Clash of Clans do inferno, essa supercell me irrita, mano, eu não aguento mais! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, um vídeo de dicas! Qual tropa utilizar no Castelo de Clã em guerra? É isso daí, após atualização e inclusão do Feitiço de Veneno, o Veneno do Capiroto, tudo mudou! Agora temos uma nova formação de tropas em doações, é isso daí, as Estrelas da Vez são Balão e Dragão, mas não somente elas, vou falar um pouquinho mais sobre elas e sobre também as opções que você tem. Mas antes aí, vou deixar aí no card, vocês podem ver também o vídeo do Jim sobre o mesmo assunto, é uma segunda opinião, um vídeo rápido aí onde ele expõe também a sua opinião a respeito. Vejam o vídeo lá e tenham essa segunda opinião, é sempre bom conhecer a opinião dos canais e o UpgradeCock é um parceiro, nós resolvemos fazer esse vídeo colaborativo pra vocês entenderem opiniões de dois youtubers a respeito, beleza? No final do vídeo também terá um link pro canal dele, é isso daí. Por que Dragão e Balão, meu caro Bruno? Por conta do HP, é isso daí, vida! Simples e assim, é isso daí, Dragão e Balões tem bastante vida e atrapalham um pouquinho a vida do atacante. Essa é a ideia, em tempos que o Veneno Capiroto ali, veio na atualização pra Supercell, qualquer atrapalhado que você der no atacante vai ser de boa ajuda. É uma boa ter Veneno na hora de atacar, ajuda muito, só que na hora de defender, você vai sofrer, tenha certeza. Então, modificamos aí as doações em tropa no Castelo do Clã, beleza? Vou falar um pouquinho sobre isso e sobre opções também. Mas antes, uma ressalva. Não vale a pena colocar somente Dragões e Balões nas defesas de todas as castelas do clã das suas vilas em guerra. Tem que dar uma modificada, tem que dar uma confundida nos caras. Qualquer, como eu disse, qualquer atrapalhada que você der já ajuda. Então, mesclar vale a pena. Mesclar com, por exemplo, Valkyrias e Lava Hounds. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles também lá pra frente, mas antes vamos ver aqui o porquê de Dragão e Balão. O Feitiço de Veneno, como vocês sabem, veio pra atrapalhar a vida aí de quem tá se defendendo. O HP dele, o dano de destruição dele é muito grande e com isso as tropas do Castelo Adversário, do Castelo na verdade seu, pode morrer muito rápido se for da forma anterior, se for como era antes, com bruxas, magos, arqueiras, bárbaros. Você pode ver que já não estão mais doando isso em guerra. Os clãs agora estão colocando dragões e balões porque eles estavam perdendo muito as tropas do Castelo do Clã nos ataques. Então, foi feita essa mudança. No próximo vídeo que vocês vão ver aqui, nesse próximo replay que vai aparecer agora, você vai ver um exemplo disso. Olha lá, Dragão, Bruxa e Arqueiras na defesa, na Guerra de Youtubers. Aí sai ali ó, o Dragãozinho, sai Bruxa e sai Arqueiras. Bruxas e Arqueiras você vê lá que morrem rapidamente. E o meu Dragão, Bruno? O meu Dragão está completamente vivo. É isso daí. Ele não morre ó, tomou muito pouco dano e com isso atrapalha a vida do atacante. Gente, essa é a ideia. Agora vocês vão ver o porquê eu falei sobre Valkyria. Por que não utilizar tanto Valkyria? Ela tem bastante vida, Bruno. Porra, tá louco? Não, cara. Meu caro, veja aqui ó, veja esse exemplo. O mago ali ó, ele vai morrer rapidamente, a gente sabe. É óbvio que a Valkyria vai ficar com vida porque ela tem muita vida. O dano vai ser mínimo também ali ó. É óbvio isso daí e você consegue ver nessa imagem. Morrer os magos. Porém, por que não utilizar? Porque a Valkyria é terrestre. Terrestre morre rapidamente. Essa é basicamente a ideia. Vou falar um pouco mais depois da Valkyria e vocês vão ver. Bárbaros, Arqueiras e o Gigante não são tropas para se defender. Arqueiras e Bárbaros vida pouco HP, né? E Gigante muita vida, porém não é tropa de defesa. O Goblin e o Quebra Muro também não são. E agora vamos à estrela do dia, que é o Balão. Balão 545 ali no nível máximo dele. É uma bela tropa de defesa hoje em dia porque o Veneno no nível 3 ali tem 450 ali dano total. Então ela pode segurar ali bem e não ser destruída. No nível máximo ela vai segurar muito e vai causar muito dano nas tropas do adversário. Mago, Mago não dá mais. 164 de defesa não dá. Curadora não é defesa. E aí vem o Grande, a Estrela da Noite. O Dragão, muita vida. 2.700 de vida. Defende demais. Quase não sofre. Utilize com sabedoria. Doe nos castelos de clã, porém dê aquela mesclada, como eu disse pra vocês. Agora P.E.K.K.A. que também não é de defesa. E aí vamos para Castelo Negro. Servo não é defesa, muito menos. Corredor também não é. Pode atrapalhar, mas não é uma defesa. Tem pouco de vida também e não é defesa. E aí você vê Valkyria, 1.200. Uma bela defesa, né Bruno? Sim, uma bela defesa. Utilize com sabedoria, como eu disse. Porém é uma tropa terrestre. Então dá aquela dificultada, mas o cara pode destruir a sua tropa do Castelo Adversário. Então Valkyria dê aquela misturada junto com o Lava Round que eu vou falar na sequência. Golem não é defesa. Bruxa. Bruxa jamais, cara. Não coloque mais bruxa. Atrapalha nada. Lava Round, uma bela defesa. Utilize para poder mesclar, como eu disse. Ela com Valkyria também. Você tem que utilizar com sabedoria. Então doe elas com sabedoria entre as vilas e você vai se dar bem. E aí coloque os dragões e os balões na maioria das vezes que vai ajudar você demais. E agora vamos para o grande, o causador disso tudo. Feitiço de Veneno. No nível 3 ali, 450 você vê. Mas eu vou botar aqui na tela para vocês verem o dano total. Essa imagem do site Clash Dicas do meu brother Lucas. Vocês vão ver aí os danos. Nível 1, 270. Nível 2, 360. Nível 3, 450. Nível 4, 540 de dano. É muito dano. E por conta dele, nós tivemos que mudar todas as estratégias do Clash of Clans a partir de agora. Então fiquem ligados, doem conforme a gente já falou aí. É uma boa dica. Espero que vocês utilizem dessa forma que eu mencionei. Vejam o vídeo do Jim Upgrade Clock no final desse vídeo. O link vai estar lá. Aproveite e deixe seu like aqui e o seu like lá. Muito obrigado por vocês verem o vídeo até o final. Agradeço de coração. Fui! 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 Fui!